Boa noite, estamos ao vivo aqui com a live Cleverson Valley e queremos convidar você a participar conosco também. Hoje nós vamos receber o professor pastor presbiteriano reverendo Sérgio Ribeiro Santos. Ele já chegou, nós vamos convidá-lo para participar. Sérgio Silva, um abraço, Deus abençoe. Opa, está ao vivo comigo aqui o reverendo Sérgio Ribeiro Santos. Boa noite. Boa noite, pastor Cleverson, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Como você está? Ah, estamos aqui no litoral, Santos, mudou bem o tempo, um friozinho agradável, um dia meio que típico de inverno, mas inverno aqui da Baixada Santista. Não é qualquer... Ok. Verdade. Prazer revê-lo, mesmo que a distância, mas prazer revê-lo, viu, reverendo Sérgio? Pois é, prazer é meu estar aqui com... Nessa nobre companhia que é a sua. Eu estou aqui também vendo que o meu irmão Clériston acabou de entrar, Ricardo Almeida também. Temos aqui também o Célio Silva. Deus abençoe a todos que estão entrando. E Sérgio, a nossa live, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso posteriormente. Então, quero apresentá-lo aos nossos convidados. O reverendo Sérgio Ribeiro Santos, ele é casado há 21 anos com Noemi. É pastor presbiteriano há 21 anos. Bacharel em Teologia e História. Mestre e doutor em História. Coordenador dos cursos de História e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos. Muito bem. Vamos dar início, então, à nossa live. Eu quero perguntar, reverendo Sérgio, como que foi a sua conversão? Fale um pouquinho como que você conheceu a Cristo e, depois, o seu chamado para o Ministério Pastoral. Ok. Bom, então, primeiro, assim, eu quero dizer que você mencionou aí ser seu amigo aí há mais ou menos... Eu tenho 48, então, há 41 anos é muito mais significativo. Para quem não sabe, eu e o Cleverson, nós tivemos a mesma infância na mesma igreja, Batista, em Mairipurã. Eu cheguei lá com 7 anos de idade. Tanto a minha família quanto a família do Cleverson estão no hall de membros fundadores da Igreja Batista de Mairipurã. Então, isso daí, para nós, é uma alegria... Aliás, agora, mês que vem, estão completando 40 anos. Eu já recebi o convite do aniversário da PIB de Mairipurã. 40 anos como igreja organizada. Foram organizadas em julho de 81. Você estava chegando, né? E eu me lembro muito bem daquela tarde de domingo com o coral da Igreja Batista. Oi, está me ouvindo bem? Agora sim. Ah, sim. Me lembro muito bem daquela tarde de domingo com o coral da Igreja Batista. Santana, né? Betel e Santana. Exatamente. Ok. Bom, eu tenho o privilégio de ser de tradição, de uma família de tradição cristã. Então, meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são de tradição. Nasci num lar evangélico e desde muito cedo criado no Evangelho, sendo levado à Igreja, aprendendo a Bíblia em casa, né? Mas, assim, eu tenho uma data bem marcante pra mim. Quando ainda morávamos em São Paulo, eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E um irmão da igreja, não era o pastor, era um irmão chamado... Não que o pastor não seja irmão também, né? Mas eu quis fazer uma distinção aqui. Um irmão chamado Edson. Eu me lembro que numa pregação, naquela noite, eu falei pra minha mãe, que eu estava sentado ao lado dela, e falei, mãe, quando ele fez, né? Ele terminou o sermão, fez um convite ali, eu me lembro que eu falei, mãe, eu quero aceitar Jesus como meu salvador. E ela não entendia muito bem, estava falando, ela falava, fica quieto, menino, pare de atrapalhar o culto. E aí, quando acabou o culto, eu estava chorando. E aí, minha mãe falou, o que aconteceu? É, mãe, porque se eu morrer, eu vou pro inferno e a culpa é da senhora. Aí, eu acho que... Não sei se ali, movido como criança, né? Naquele momento. Mas eu tenho aquela noite muito marcante, porque depois ela falou com o irmão à porta, quando cumprimentava as pessoas que ali estavam. Eu me lembro que era um culto, que tinha poucas pessoas naquela noite. E aí, fomos no gabinete pastoral, geralmente, as igrejas mais antigas, sempre tinha uma salinha ali do lado, né? Por onde os pastores entravam, pra subir ao púlpito, né? Na arquitetura mais antiga. E ali nós oramos. Pouco tempo depois, nós mudamos pra Mariporã, né? No ano de 1980, e cerca de uns 3, 4 anos depois, eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, eu fui batizado pelo pastor Valdir Magalhães Macedo, que foi o mesmo pastor que lhe batizou também, né? Sim, sim. Exatamente. E aí, depois, com o passar do tempo, acabamos mudando aqui pro litoral de São Paulo. Eu já estava trabalhando, já estava na faculdade, mas fui criado ali no acampamento Boas Novas, onde muitas histórias missionárias, histórias bíblicas. E eu me lembro que numa pregação do pastor Gilberto Celete, né? Quando ele fez ali um desafio, né? Pra vida ministerial, ou pra chamado missionário. Aquilo ficou gravado na minha mente, era até uma pregação no texto de Gideão. E quando eu estava ali com meus 19, 20 anos, estava fazendo faculdade de administração aqui em Santos, trabalhando, procurei o pastor da minha igreja, nessa época eu já estava na igreja presbiteriana, o reverendo Cias Alves de Melo, e fui criado para o seminário, o seminário José Manuel... Isso foi em qual lugar? Qual igreja? Perdão? Qual o endereço dessa igreja? Isso, é aqui em São Vicente, na avenida... São Vicente. Ok. E aí eu fui para o seminário, e ali, a partir dali, eu comecei, depois de 5 anos, fui pastor aqui em São Vicente, durante 5 anos. Depois eu fui para Cuiabá, fiquei 12 anos, em 2017, eu voltei mais para trabalhar na universidade mesmo, mas mesmo assim, em contato com a igreja local, dando aula, pregando, auxiliando aos finais de semana. Sérgio, é interessante que eu li aqui que você é pastor presbiteriano há 21 anos, e também casado há 21 anos. você foi ordenado no mesmo mês, ou só foi no mesmo ano do casamento? Foi na mesma semana. Ah, é? Eu fui, é, exatamente, eu fui ordenado no dia 12... Alô? Ouve agora? Pastor? Tá me ouvindo? Eu tô com uma conexão... Deu uma cortada, volta aí, repete de novo. Você foi ordenado... Me ouve? Me ouve? Agora sim, agora tô ouvindo. Eu tinha perdido a sua conexão. Ok. Você foi ordenado na mesma semana do casamento. Como que foi isso? Na mesma semana. Eu fui ordenado num domingo, e casei numa sexta-feira. Cinco dias de diferença. E foi assim, porque eu tava na igreja, eu fui seminarista nessa igreja, eu fui membro nessa igreja, fui seminarista nessa igreja, e o meu pastor, ele tava com 70 anos. 70 anos na igreja presbiteriana, na época, havia a jubilação compulsória, então haveria uma sucessão pastoral. No entanto, ele estava enfermo, e dois meses, aproximadamente três meses antes do final do ano, ele veio a falecer. E o conselho da igreja estava num processo de sucessão pastoral. Mas como ele estava há 33 anos na igreja, e ele acabou falecendo no decorrer desse processo, o conselho acabou me convidando pra permanecer na igreja, pra poder dar continuidade a esse processo e não se fazer uma mudança muito brusca. Só que nessa continuidade, eu acabei ficando cinco anos. E aí, por conta própria mesmo, por vontade própria, aí eu fui pra Mato Grosso. Interessante, você cresceu em uma igreja batista, e o que levou você a procurar a igreja presbiteriana? Conta sobre esse processo aí. Na verdade, se eu falar assim, foi um caso pensado, que eu fiz comparações, que eu fiz alguma coisa nesse sentido, o que é melhor, o que é pior, não foi isso. Quando eu mudei, saímos de Maripurã, nós fomos pra Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá. E aí, por conta do trabalho, de faculdade, tudo, eu acabei mudando para São Vicente, e eu já havia alugado um apartamento, estava morando sozinho. E aí, o que ocorreu? Obviamente, a minha primeira intenção foi procurar a primeira igreja batista de São Vicente, que era próxima à minha casa, eu estava com essa intenção. No entanto, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que a igreja estava passando por algumas dificuldades, como muitas igrejas passam, havia tido um processo de cisma na própria igreja. A igreja chegou a pensar em sair da própria convenção batista, e eu estava morando sozinho, e eu pensei, não, eu quero ir para um lugar que as coisas estejam tranquilas. Eu tenho 20 anos de idade, eu não vou querer chegar num lugar em que... Então é só no céu. É, exato, mas aí eu falei, não, eu quero ir para um lugar em que eu possa ter orientação, e não chegar a um local onde as pessoas não sabem, perdão, não sabem direito ainda o que estão querendo. E a igreja presbiteriana também era perto de casa, já havia passado várias vezes de ônibus em frente a essa igreja. Eu falei, ah, hoje era um domingo de manhã, eu falei, ah, hoje eu vou naquela igreja, assisto o culto, e depois eu vejo o que eu faço da minha vida, procuro alguma outra igreja da minha própria origem. E eu me lembro que cheguei na igreja, eu pensando que o culto era nove e meia da manhã, eram as nove horas, primeiro era o culto, e quando eu cheguei, me lembro de sentar, ver o pastor, já era um pastor de mais idade, pregando, e eu senti uma convicção muito íntima que deveria ficar ali. Não foi nem uma análise teológica, profunda, alguma coisa, mas foi algo que realmente eu senti no meu coração que ali eu deveria ficar. E aí eu perguntei para, olha, qual o horário, escola de caos, cultos e tal, e aí eu comecei a ficar, me ambientei na igreja, e aí posteriormente que eu fui tendo algumas percepções mais teológicas, mas uma das coisas que me chamou muita atenção, porque era uma igreja tradicional, uma igreja muito no formato da igreja que nós fomos criados. Então isso me chamou muita atenção, porque aqui na Baixada Santista isso estava se tornando uma raridade. Então foi muito mais uma identificação litúrgica, muito mais uma identificação cúltica mesmo, que eu acabei ficando na igreja. Ou seja, a igreja que mais parecia com a minha igreja de origem era a igreja presbiteriana. Interessante. Então não tem nada a ver com a Noemi. Ela veio depois. Ela veio depois. A Noemi apareceu depois. Não foi ela que te levou. Não, não, não. Eu conheci ela na igreja. Ok. Nessa igreja que você encontrou, ela era membro lá. A família dela era de membros fundadores da igreja. Ah, legal, legal. E, referendo o Sérgio. Oi. Como eu sou um pouco mais conservador, acabei me identificando mais. Ok. Hoje você está como coordenador dos cursos de História e de Teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fale um pouco sobre a sua função. O que é e o que faz um coordenador dos cursos de História e de Teologia? Qual o seu papel? Bom, no caso, vamos começar aqui com História. Quando eu fui para Cuiabá, eu morava perto da Universidade Federal de Mato Grosso. e eu acabei depois fazendo o mestrado em História e fazendo o doutorado em História. E lecionava. Lecionei numa universidade lá, chamada Universidade de Cuiabá, é uma universidade privada. E depois eu passei a lecionar também na Universidade Federal, não como concursado, mas contratado. Quando eu terminei o doutorado, em 2014, eu acho que alguma coisa assim, em 2015, numa conversa na época com o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, lá em Cuiabá, ele falou para mim, olha, Sérgio, se você um dia puder, tiver interesse em voltar para São Paulo, é importante ter professores com a sua formação e também com a formação tanto acadêmica e a acadêmica teológica. Mas nisso ainda se passou uns dois anos, até que eu precisei retornar a São Paulo, decidi voltar a São Paulo, e eu procurei a direção da universidade, me prontifiquei, e aí eles me convidaram para assumir o curso. Bom, o curso de História, quando cheguei, estava sendo montado, era um curso que seria montado em EAD, como algumas outras licenciaturas, e me convidaram para assumir a coordenação. A coordenação, de um modo geral, além do meu papel também, eu sou do aula lá também, trabalho fazendo pesquisa, mas de um modo geral também, é a coordenação, a estrutura do curso. Você coordena o grupo dos professores, atribuição de aulas, horários, acompanhamento pedagógico do curso, atendimento aos alunos, tomar as devidas providências quanto aos órgãos legais, como o MEC e tudo mais, conduzir o corpo docente, o núcleo docente, o colegiado de curso. Então, tem toda essa atribuição pedagógica e administrativa. E no curso de Teologia, como é um curso de Teologia reconhecido pelo MEC, Então, ele tem similaridade nesse aspecto administrativo também. Então, toda essa parte que eu faço no curso de História, também faço no curso de Teologia. O curso de História é História geral, não é História apenas da Igreja Presbiteriana, a História do Cristianismo, é História geral, História mundial. É um curso de História como se você fizesse em qualquer outra universidade, fizesse em uma universidade pública ou não, é um curso para formação de professores de História e historiadores. Não é focada na História da Igreja, é um curso de História. Exatamente. Eu não sei sobre História do Brasil. Eu nunca encontrei, eu nunca fiquei cara a cara com um doutor em História, é a primeira vez. Então, é um privilégio. Então, me tira uma dúvida, foi Pedro Alves Cabral mesmo que descobriu o Brasil? Como que foi? Eu tenho muita lenda aí. Você que estudou História a fundo, fale um pouquinho sobre a descoberta do nosso país. É verdade tudo aquilo que os professores contam no primário, ou tem muita coisa escondida aí? Na época que nós estudamos História e Geografia, era um ensino muito de ficar decorando. Decorando as capitais, decorando os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, os afluentes da margem direita do Rio Amazonas, decorando nomes e datas e tudo. E, na verdade, aquilo que eu decorei, eu acho que eu só consegui decorar para o dia da prova e depois a gente não lembra mais nada. Então, significa que decorar por decorar não resolve muita coisa. Então, a gente é muito mais... Porque nomes, datas, essas coisas, você joga no Google, você acha tudo. Então, por exemplo, ao invés de se perguntar quando que Cabral chegou ao Brasil, talvez a pergunta fosse melhor se ela fosse feita. por que Cabral veio para cá? Quais as razões que levaram a Cabral buscar sair de Portugal e, com a sua esquadra, sair navegando? Geografia. Por exemplo... Havia passado europeus... Dei uma pequena travada aí. Voltou, voltou. ...que antes. Será que foi tão descoberta assim? Será que não foi meio que proposital? Que informações já existiam a respeito? Então, a ideia de que descobriu por um acaso teve um vento que tirou e levou ele. E, ó, chegamos. Que lugar é esse? Nós não sabemos, né? Isso daí, na verdade, não é mais tão aceito assim no meu historiográfico, não, né? Hoje a gente se questiona muito mais quais as razões deles vir para cá, o que se sabia a respeito, por que foi quase que uma esquadra que saiu meio que secreta de Lisboa, por que que não foi tão alardeado, qual que era o objetivo, o que que eles queriam, o que que eles buscavam. Então, hoje em dia, se trabalha muito mais com esse tipo de questionamento. Certo. E quem quiser saber mais, matricule-se no A15 no curso de história, né? Calma aí, calma aí. Oi? Me ouve? Agora eu te ouço. Pronto, vou tirar aqui o fone. Eu consigo te ouvir. Me ouve bem? Eu te ouço. Eu ouço, ouço, sim. Então, quem quiser saber mais detalhes, é só se matricular no curso de história na Universidade Presidência do A15 e aí dá sequência ao curso, né? Perfeitamente. Ele não vai... O autor em história, Reverendo Sérgio, não vai dar spoiler aqui. Então, entre lá e matricule-se. Quanto tempo, Reverendo Sérgio, dura o curso, Bacharel em Teologia no McKinsey. E esse curso de Teologia é reconhecido pelo MEC também? Sim. O nosso curso de Bacharel em Teologia é um curso de quatro anos, tá? É um curso reconhecido pelo MEC. Significa que após você terminar o curso, além de um diploma da própria universidade, né? Você está habilitado a continuar os estudos na área da pós-graduação. Então, você pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, porque é um curso totalmente reconhecido, credenciado pelo MEC. Os professores todos são, em sua maioria, doutores ou mestres, também, todos com seus diplomas reconhecidos, analisado periodicamente pelo MEC e tudo mais. Os cursos de Teologia, ele é presencial, ou ele é online? É a distância, EAD. Tá. No Mackenzie, ainda nós temos só o curso presencial, mas hoje existem os cursos EAD e existem os cursos presenciais. Agora, com a experiência da pandemia, algo que se tem discutido bastante é o ensino híbrido, ou a educação híbrida. Disciplinas que a pessoa faz presencialmente, ou disciplinas que a pessoa, ela pode fazer EAD, ou então fazer, que a gente chama, de aulas remotas. Então, o professor está na sala de aula, o aluno, ele está em outro local, ou então, em outro estado, ou não pode comparecer, mas, mesmo assim, ele acessa a aula e assiste normalmente. Então, a tecnologia está nos trazendo muitas possibilidades de combinar todos esses modelos de educação. Então, a coisa avançou muito rápido e vai precisar, obviamente, de uma legislação a respeito, mas, depois da pandemia, a educação não será a mesma. Já não é mais. Haverá, o Ministério da Educação deverá fazer uma lei, para fazer uma adaptação a essa nova realidade, não é isso? O Cléristo quer saber se o que você está bebendo é água mesmo ou é água ardente? Não está muito ardente, não. Ela está agradável. Viu, Roberto, os cursos de teologia são bem procurados aí no Mackenzie, e quem é? Qual é o perfil da pessoa que procura? São pessoas que desejam ser pastor, pessoas que desejam ser professores de teologia, são pessoas que desejam o aperfeiçoamento, ter um conhecimento para ser usada na própria igreja, na escola bíblica dominical, enfim. Qual é o perfil das pessoas que buscam o curso de teologia na Presidência do Mackenzie? Olha, tudo isso e um pouco mais que você falou, inclusive, recentemente, a gente estava fazendo, eu fiz uma análise sobre esse perfil do aluno. Esse perfil não é o perfil do aluno do Mackenzie, é o perfil do aluno de teologia de um modo geral. Então, nós temos dois grupos, um grupo até 25 anos, que geralmente é aquele grupo que procura um curso de teologia, porque ele quer ter uma formação teológica, seja para um trabalho pastoral, um trabalho acadêmico, missionário, ou em alguma ONG, ou alguma coisa desse jeito, porque ele gosta daquilo. E tem um outro grupo que é um pouco mais velho, a partir dos 45 anos de idade, que é aquele grupo que ou são pessoas que já estão trabalhando na igreja, algumas já até ordenadas pelas suas igrejas, mas ainda não buscam uma formação. Ou então pessoas que simplesmente querem aprender um pouco mais, querem ser mais úteis no seu local, na sua igreja, ou pessoas que querem aprender, porque no curso de teologia você não estuda só teologia e exegese, você tem uma gama de disciplinas, de componentes que tem um conteúdo também muito grande da área das ciências humanas, de filosofia, de história, então... Sociologia. Isso, então tem esses dois grupos, aquele grupo que quer conhecer ou se preparar um pouco melhor para servir, e tem aquele grupo que já tem um aspecto mais, diríamos assim, vocacional. Ok. Um abraço aí ao meu grande amigo Adhemar de Barros, aqui na nossa região, aqui da Abamel, Associação Batista Metropolitana Leste, ele que presidiu vários anos a associação e hoje está na liderança, também trabalhando com os homens batistas do Estado de São Paulo. Forte abraço, irmão Adhemar. Minha mãe está dizendo aqui, ó, saudades do reverendo Sérgio, saudades de você, reverendo Sérgio. Saudades grandes também. Eu fiquei muito, assim, preocupado quando você disse que os mais velhinhos, acima de 45 anos, não é velho não, 45 anos não. Não é velho não, os mais velhos. Ah, mais velhos. De 10 anos é mais velho que uma criança de 6, né? Exato. Mas até 60 ainda é jovem. A partir dos 60 já é adulto e acima de 90 já é idoso, né? Porque minha mãe não vai querer que eu fale que ela é idosa porque ela tem 76. Minha mãe está com 76, ela está aqui, eu não vou falar que ela é idosa. Idosa é acima de 90, não é isso, reverendo Sérgio? Não é isso. Não, acima de 70 é jovem há mais tempo, só isso. Sim, jovem há mais tempo. Tem muito tempo de juventude, tem aqueles que têm pouco tempo de juventude e outros que têm muito tempo de juventude. Verdade. Minha mãe está querendo até namorar, ela vai bater em mim, é brincadeira, mãe, é brincadeira. Quais os documentos necessários para cursar o bacharel em teologia? Vou ter o ensino médio completo. Ensino médio completo. É necessário, tá? Não importa se você fez o ensino normal, o ensino técnico, a educação de jovens e adultos, mas você precisa ter o ensino médio completo e faz o processo seletivo do vestibular. No entanto, como teologia não é um curso assim também de uma procura muito intensa, não é algo diríamos assim de outro mundo não, fazer o vestibular. Diferente. Então ele tem que ter concluído o ensino médio. Perfeitamente. Porque é um bacharel, não é um curso médio em teologia, é um bacharel em teologia. Mandar um abraço ao pastor Paulo Berbete, meu amigo lá do Paraná, está aqui acompanhando a minha live. Deus abençoe, pastor Paulo. Reverendo Sérgio, além do curso de teologia que você coordena, você também coordena o curso de história que falamos no início, os documentos necessários é a mesma coisa, tem que ter concluído o ensino médio para cursar história. Deixa eu tirar uma dúvida, tanto história como teologia no Mackenzie, na presbiteria no Mackenzie, há mestrado e doutorado nessas áreas ou ainda não? Em história, nós temos um mestrado e doutorado que chama-se Educação, Arte e História da Cultura. Então, é uma pós-graduação interdisciplinar que recebe alunos oriundos da pedagogia, da história, que está dentro do Centro de Educação do Mackenzie. Então, existe sim a possibilidade em história para você dar continuidade. Em teologia, nós estamos com cursos no chamado na especialização e não no estrito senso, que é o mestrado e doutorado. Então, por exemplo, o Lato Senso. Lato Senso. Então, por exemplo, nós temos um curso que chama-se Fundamentos da Educação Cristã. É um curso Lato Senso, um curso que é certificado pela própria universidade e é um curso à distância. Então, é um curso que a pessoa, muito indicado para professores de escola unical, professores da educação pública, que é Fundamentos para o Educador Cristão. Então, realmente, eu indico esse curso. A universidade presbiteriana é uma coisa? Pois não? Mas, a estrito senso ainda nós não temos. O que a igreja presbiteriana tem, já é conhecido é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André O'Djamper, que é ligado à igreja e não ao Mackenzie. E não tem reconhecimento do MEC, né? Oi? Não tem reconhecimento do MEC. Esse daí é ligado à igreja, ele não é ligado à universidade. Ok. É interessante também, reverendo Sérgio, entender que, além desses cursos, há uma gama de outros cursos também, porque a universidade não fica só limitada à história e à teologia. Você coordena história e teologia. Mas há outros cursos também, direito, física, tem física, não? Física estava tendo até recentemente, deu uma parada agora, mas está retornando. letras, jornalismo, publicidade, gastronomia, você que gosta de fazer, ir para a cozinha, fazer coisas apetitosas, tem gastronomia, tem várias engenharias, direito, fisioterapia, medicina, tem... Olha aí, como a universidade presideniana Mackenzie é famosa, muitas pessoas ficam assim, ah, eu queria tanto fazer história, eu queria tanto cursar teologia, mas o preço deve ser lá um absurdo, lá em cima. Os valores são, assim, convidativos, qualquer pessoa tem condições de pagar, como que você analisa essa questão de valores no Mackenzie hoje? Bom, então, assim, em primeiro lugar, tudo você tem, o que a gente chama de valor e preço. O preço alto, algo pode ser um preço alto, mas o valor, ou um preço baixo, e o valor ser alto ou ser baixo. Em que sentido? Você pode fazer uma viagem, você pode comprar um carro? Posso. Tá, você pode comprar um carro de 15 mil, você vai ter um tipo de carro. Se você puder comprar um carro de 200 mil, obviamente, você vai ter um outro tipo de carro, tá? Então, esse é o reverendo Sérgio, não é isso? Não, eu não uso, faz quatro anos que eu vende carro, eu não compro mais carro, agora, quando eu preciso viajar, eu alugo ou então eu chamo um Uber. Não gasto mais dinheiro com o carro. É interessante essa comparação, reverendo Sérgio, de preço e valor, muito interessante. se você quer ter um curso valorizado, um curso excelente, vale a pena pagar um preço alto, não é? E você depois sair satisfeito. Agora, se você quer um curso meia boca, paga um preço baixo lá, quase de graça. Então, tem essa diferença entre preço e valor, muito interessante. Eu vou dar um exemplo. O nosso curso de história, ele é um curso EAD. Ele está na... Nós temos lá o curso de história, o curso de letras, de matemática, de filosofia, de pedagogia, são cursos que são à distância. Eles estão em torno de 400 reais. Só que quem dá aula para você são os mesmos professores do presencial. São turmas menores, você tem aulas periódicas com eles, os seus trabalhos são corrigidos por eles. Então, você tem toda uma estrutura que compensa esses 400 reais. No entanto, você vai encontrar um curso de 150, 200 reais em que você vai ter turma de 400, 500, 600 alunos e quem corrige o seu exercício é um robô. Se você quiser falar com o professor, você não sabe quem é o professor. E tem outra, você chegar com um diploma da Universidade Mackenzie é diferente, com todo o respeito, de chegar com determinados diplomas, porque a instituição Mackenzie o ano passado completou 150 anos de funcionamento aqui no Brasil. Então, tem essas questões. O curso de teologia, ele está na faixa aproximadamente de 900 reais. No entanto, o Mackenzie, por ser uma universidade filantrópica e comunitária, principalmente para cursos dessa natureza, ele sempre tem uma margem de bolsas que vão ali de 20% a 100% conforme a necessidade do aluno. Então, boa parte dos nossos alunos de teologia, eles são bolsistas. Então, você tem um valor de mercado, que é o que tem que ir para poder até mesmo calcular os custos do curso, mas, no entanto, boa parte dos nossos alunos que estudam, eles têm algum tipo de bolsa da própria universidade. Ok. Então, se você tem interesse em teologia e não tem condições, existe possibilidade de você poder fazer o nosso curso, sim. A própria universidade ajuda você a fazer o curso. Que joia! Reverendo Sérgio, eu sei que o curso de História é aberto a todo tipo de público, agora, o curso de teologia, somente presbiterianos podem cursar no Mackenzie ou é aberto para qualquer denominação? por ser um curso universitário, ele não pode, de forma alguma, fazer qualquer tipo de exclusão, né? Nenhum tipo de exclusão. Qualquer pessoa, ela pode fazer o curso de teologia. Ah, eu não creio em Deus. Pode fazer? Pode fazer o curso de teologia. Ah, eu sou católico, sou espírita, sou umbandista, sou kardecista. Não tem problema. O curso, ele é um curso universitário, ele é aberto para todas as pessoas. Obviamente, tem um núcleo de disciplinas que ele é de uma tradição protestante, de uma tradição reformada, como se você fosse fazer um curso na faculdade jesuíta, na PUC, vai ter essas especificidades também, mas ele é aberto para qualquer pessoa. Ok, quero mandar um abraço aqui ao irmão Neriel Lopes, empresário, fiz uma live com ele na semana passada, inclusive hoje começou a conferência literal, que ele é o responsável hoje com palestras do Vagli Vailati, pastor Vagli Vailati, e o advogado, doutor, lá da Primeira de São Paulo, também deu a palestra hoje, agora me fugiu o nome dele, eu vou lembrar aqui, mas ele é muito conhecido, escritor Davi Lago, Davi Lago, então ele esteve hoje abrindo a palestra junto com pastor Vagli Vailati, e as conferências literais ficarão a semana toda, a semana que vem, e na outra semana serão três semanas, vale a pena, uma conferência pela Líderes, entra lá no site, no YouTube da editora Literal, e você vai conferir, vai ficar tudo gravado lá. O reverendo Sérgio, a questão da questão dos períodos, tanto o curso de História, como o curso de Teologia, funciona nos três períodos, manhã, tarde, noite, ou só um período, como que é? No curso de História, por ser um curso EAD, é você que faz o seu horário para estudar. A História é só EAD, por enquanto? Só EAD, né? E Teologia é um curso noturno. Noturno? Isso, até mesmo por conta do perfil do nosso aluno, que geralmente é um aluno que trabalha, né? Que tem algum emprego formal, então, o horário que melhor atende a esse público é o curso noturno. E o horário começa a que horas e vai até que horas? Vai até nove e vinte e vai até as dez e quarenta e cinco. Dez e quarenta e cinco. Para quem não conhece a Universidade Presidencial da Makenzie, passa o endereço. Qual o endereço da Universidade Presidencial da Makenzie? É muito fácil, porque hoje ela tem a estação do metrô literalmente embaixo, o metrô Makenzie e Higienópolis, ou Higienópolis-Makenzie, né? Mas ela fica ali na Avenida da Consolação número novecentos e seis. Então, a pessoa descendo no metrô Makenzie-Higienópolis, ele está embaixo da Universidade. Está embaixo da Universidade. É só subir, já está na Universidade. É, é só subir, entrando pela, indo à direita ou à esquerda, você vai encontrar as entradas da Universidade. Eu estou tão desatualizado, reverendo Sérgio, que a última vez que eu andei de metrô foi há 20 anos atrás. Me atualiza aí, que linha é essa aí? É Norte-Sul, Leste-Oeste, ou é uma outra linha que fizeram? Eu não estou sabendo. A linha, rapaz, eu sabe que eu nem sei qual que é a linha. É a linha amarela, se eu não me engano. Eu pego na Sé, eu desço na Sé e pego essa linha na Sé, é isso? Passa a balde de ação. É a linha que ela vai, ela vai passar pela República, né, e ela vai subir a Consolação e vai em direção, ou descendo, ela começa na Luz e termina, eu acho, lá em Pinheiros, uma coisa assim. Interessante. ela sobe a Consolação. Interessante. Eu lembrei agora, você falou na Luz, eu lembrei agora do pastor Nivaldo Nassif, que ele encontrou com uma senhora, duas senhorinhas de idade, né, bem assim, idosas, respeitosas, e o senhor me deu uma informação, e ele, pois não, ele estava com pressa, ele falou, fala rápido aí, vozinha, porque eu estou com pressa. É que nós estamos perdidos, e queremos ir para o paraíso. Como que eu falei? Desce essa escada rolante aí e pega o primeiro metrô que a senhora, que abrir, a senhora entra, as senhoras entram aí, vai lá, vai saindo para aí. Muito obrigado, como é ruim estar perdida, não é verdade? Ele, sim, sim. Então é só entrar ali, e eu chego no paraíso, só vai lá. Quando elas foram embora, ele deu um segundo minuto, meu Deus, a mulher falou que estava perdida e queria ir para o paraíso e mandei ela ir para o metrô. Não falei de Jesus para ela. Perdi a oportunidade. Mas, o reverendo Sérgio, eu quero agradecer muito a sua preciosa colaboração nesta noite, informando a respeito dos cursos de história, de teologia, e todos aqueles que desejarem entre em contato com o site do Mackenzie. Qual que é o site? Mackenzie.com Só isso? Só isso. Mackenzie.com e lá tem todas as informações sobre história, sobre ideologia, e todos os... E eu me coloco... Me dê sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes, reverendo Sérgio. Dê uma mensagem de esperança nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Sim, as pessoas, elas, muitas vezes, depositam... Olha quem está conosco, o pastor Gilberto Celete, superintendente da PEC. Um abraço, pastor Gilberto. Olha só, falei dele agora há pouco, né, no início. O meu chamado ministerial passou por ele, uma pregação que ele fez no acampamento Boas Novas, pregando sobre Gideão. Lembra até hoje. Olha aí. É, que bom, que bom, né? Mas nós vivemos em épocas que as pessoas, elas têm depositado confiança ou no sistema político, ou no partido político, ou no sistema educacional, ou então em políticos, ou então em propostas, e essas... Ainda que nós tenhamos as nossas predileções, por vezes, a frustração, ela é grande. porque o ser humano, ele é falho, e nós não conhecemos as intenções do coração dos homens, e a única, realmente, esperança que nós temos de uma redenção definitiva, completa, novo céu e nova terra, está em Cristo Jesus. Sem ele, realmente, não há esperança. Nós podemos ter melhoras, pioras, mas depositar a nossa confiança e o nosso coração em pessoas e planos humanos, é uma certeza de frustração. A esperança é Cristo e esse não nos frustrará, não nos desamparará e não teremos nenhuma decepção com ele. muito bem. Pastor Sérgio, além de coordenador dos cursos de História e de Teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração em Santos. Fale um pouquinho aí onde fica a sua igreja, que endereço. Isso, a igreja, ela fica no Gonzaga, ela fica no coração ali de Santos, bem próximo à praia, é uma igreja aí que tem 52 anos de organização, faz parte do presbitério de Santos, do presbitério em que me encaminhou para o seminário, presbitério em que eu fui ordenado. E a igreja você está lá já há quanto tempo? A igreja, o pastor da igreja é o reverendo Milton Ribeiro, há 30, quase 30 anos, ele é pastor desta igreja. É uma igreja de 50 e poucos anos que só teve dois pastores até hoje. O pastor que a organizou, o reverendo Marcelino, e o pastor Milton que assumiu jovem ainda e está há quase 30 anos na igreja. O pastor Milton que o pastor reverendo Sérgio está dizendo é o atual ministro da educação que eu fiz uma live com ele também graças à interferência do reverendo Sérgio, ele fez essa ponte e está no meu canal do YouTube, no Instagram, é só procurar ministro da educação Milton Ribeiro que é o pastor da igreja presbiteriana Jardim da Oração. O pastor Gilberto está dizendo aqui que imensa alegria estar vendo e ouvindo vocês. irmãos em Cristo e pastores tão especiais. Um forte abraço. Obrigado, pastor Gilberto, reverendo Gilberto Selete. Que Deus ameaçoe a sua vida também, o senhor, a sua família, a PEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças que tanto tem trabalhado no Brasil e levando o Evangelho às crianças nesse Brasil e fora do Brasil, tantas ações que a PEC tem realizado também fora do Brasil, a PEC do Brasil, eu digo que existe a PEC mundial, mas a PEC do Brasil tem feito ações fora do país e principalmente na África e de quando em quando nós lemos relatórios sobre o trabalho que eles realizam. Reverendo Sérgio, pois não? Você mencionou, né, o pastor Milton Ribeiro, ele costuma falar, né, que está ministro, mas a essência dele mesmo é pastoral e realmente ele está na igreja há quase 30 anos e o coração dele está ali. Muito bem. Você pode encerrar com uma palavra de oração, Reverendo Sérgio? Sim, oro sim. Ok. Senhor Pai, nós agradecemos porque o Senhor permite por meio da inteligência humana construir meios de comunicação para de uma certa forma podermos e sendo bem utilizados termos comunhão com os nossos irmãos, aqueles que há tanto tempo não víamos, não conversávamos, que a distância e principalmente nessa época nos separa. Muito obrigado por esse momento e por esse privilégio. E eu quero pedir em especial por esse ministério do pastor Cleverson que o Senhor conceda a ele sempre essa inteligência, essa habilidade, essa lucidez para aproximar pessoas, aproximar irmãos, aproximar ministérios e fazer o teu nome principalmente conhecido. E pedimos pelo nosso país momentos de tantas lutas, de tanto sofrimento, pessoas perdendo amigos, familiares, entes queridos, que o Senhor console cada um desses corações e nos dê as condições para superarmos esse momento em que nós vivemos e para que aprendamos também com ele. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, descanso, refaça as nossas forças para o dia de amanhã. Assim, agradecemos no nome de Cristo Jesus, nosso único, mediador e suficiente Salvador. Amém. Amém. Reverendo Sérgio, e amigos que estão acompanhando, eu fiz uma live com o Gilberto Celete também, o reverendo Gilberto, está lá também, é só procurar no Instagram, no YouTube. E outra, agora parece que hoje foi meu primeiro dia com o doutor em história, então agora estou aliviado terminando esta live, porque a semana que vem, não nessa semana agora, na semana que vem, na outra semana, dia 7 de julho, eu vou enfrentar um outro doutor em história, doutor em história dos batistas, pastor Marcos Calisto, que escreveu três obras fantásticas a respeito dos batistas particulares, então como eu já enfrentei um doutor em história, agora estou mais aliviado, eu vou estar mais tranquilo para falar com outro doutor em história. Daqui para frente, é só doutor em história agora, viu, reverendo Sérgio? Está sério. O nível está tão alto, porque eu lembrei de uma piadinha agora, daquele, da Praça é Nossa, aquele rapaz, esqueci o nome lá, que ele fala, quem não, que conta histórias, sei lá, esqueci o nome dele, mas deixa para lá, mas obrigado mesmo pela sua... Um programa muito calvinista, um programa muito calvinista. Olha, é batista, mas é calvinista, porque ele fala dos batistas particulares, não é batista gerais. A Praça é Nossa. A Praça é Nossa, não sei, está calvinista agora? Obrigado, reverendo Sérgio, Deus abençoe, um forte abraço, e Deus abençoe a todos que participaram aqui com a gente nessa noite também, fiquem com Deus, até mais. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.